Olá, amigos do YouTube da COS TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Gears 5! Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês algumas das minhas melhores jogadas, melhores kills, no modo um tiro, um abate. One shot, one kill, em inglês. Eu tô com o meu console em inglês, inclusive, por isso que vocês podem ver que não tá traduzido aí as paradas. Mas em português fica como um tiro, um abate. É um modo que você só consegue eliminar os hits com headshot, tá? E você só tem essa arma aqui pra utilizar, que é a long shot, a clássica sniper do Gears of War, de toda franquia Gears of War, né? Bom, e galera, é complicado esse modo aqui. Ele é muito divertido, mas você não pode parar um instante sequer. Não dá tempo nem de piscar o olho, porque se você dá uma moscadinha... Por exemplo, eu fico fazendo emote, eu fico aí fazendo essas reaçõezinhas depois que eu elimino alguém e várias vezes eu acabo levando um tirinho, viu? Porque se alguém te ver ali, paradão, fazendo isso que eu tô fazendo ali, batendo palma, pô, o cara é o momento perfeito pra te acertar. Mas isso não vai impedir, claro, de eu ficar provocando os outros fazendo um emotizinho, não é mesmo? Bom, e como vocês podem ver aqui, eu fiz muitas kills nessas partidas que eu acabei clipando aqui, mas isso foi várias horinhas seguidas, tá? Eu tava jogando aí num fim de semana, eu joguei um monte. E aí depois que você acaba jogando bastante, vai pegando jeito, fica legal. Eu gostei muito desse modo. É um dos meus jogos favoritos quando se trata aí do versus do Gears 5. Porque como eu falei pra vocês, é um modo que você não consegue nem parar pra pensar, não consegue nem parar pra piscar o olho direito. Porque, como eu falei, você tem que acertar os caras, headshot, tem que aproveitar toda oportunidade que alguém dá uma moscadinha de meio segundo que dá uma paradinha, você vai lá e tenta um headshot. E o mais legal é quando você dá um headshot sem precisar puxar 100% a mira da longshot, sabe? Que nem eu tô fazendo ali agora. Não, o mais legal é quando você só dá aquela puxadinha rápida, pá, e já dá um headshot no oponente. Meu, isso é muito legal. Não que você não possa pegar de longe e fazer o clássico kill de sniper de longa distância puxando a mira 100%. É bacana também? É, mas não é tanta emoção assim, não é tanta adrenalina. Quanto você estiver ali, mano a mano, com o cara, zigue-zagueando, indo pro lado pro outro. Se você souber fazer, também fazer um on-balancezinho ali, que é muito louco pra provocar o oponente. Eu não manjo de fazer o on-balance pra valer. Às vezes eu consigo fazer. E o on-balance, pra quem não sabe, é quando você pega e puxa e cover de uma posição pra outra, de um lado pro outro rapidamente. E eu ainda tô pegando o jeito disso aí. Só em alguns pontos de alguns mapas eu consigo fazer, mas eu não tô ainda com habilidade suficiente de on-balance pra dizer que eu sei fazer. Então, quando alguém faz, me atrapalha bastante, viu? Olha só, eu fiquei fazendo um emotezinho aqui e já fui tomando dano nos oponentes. Galera, mas esse era o vídeo que eu tenho pra fazer aqui pra vocês. Só mostrar algumas kills e comentar o que eu acho desse modo, que é um dos meus modos favoritos. E eu jogo principalmente esses modos casuais do Gears 5. Eu não sou muito de jogar ranqueado, embora às vezes eu dou uma jogadinha, tá? E se você quiser jogar comigo, eu jogo tanto versus, eu jogo horda também. É só você me chamar lá na Xbox Live. É Marcelo Souza F2 Magamertag, tudo junto, tá? Se você tem Xbox One, Xbox Series ou PC, chama lá e me avisa, quem sabe a gente joga junto, tá? Ah, eu tô jogando na Xbox Series S. Bom, galera, gostou do vídeo? Tasta um like, é isso aí. Até a próxima. Fui!